Eu não cometi crime nenhum. Eu fui vítima, sim, dos crimes de difamação e falso testemunho cometido por você e sua filha. E quem me garante que você está falando a verdade? Eu! Você, Beatrice. Beatrice, você coloca sua mão no fogo por causa desse sujeitinho. Chora não, queridão. Chora não, chora não. Calma, não. Cacão, cacão, tá? Ser pai é fácil. Ser pai é mole, assim. É só você treinar, e treinar devagarzinho, ter disciplina que é tranquilo. E, ó, você vai me ajudar, hein? Bodão, como que eu vou poder te ajudar, cara? Rádio, eu tô falando do meu filho aqui, queridão. Fica na moral aí. Filho? Isso aqui é um boneco, Bodão. Olha só, isso aqui é mais que um boneco, tá bom? Isso aqui é muito mais que um boneco. Um boneco que chora. Ó, é feito na China, mas continua sendo um boneco, Bodão. Rádio, pelo amor de Deus, tá? Ele pode usar pilha, pode ser feito na China, pode ser tudo. Só que esse boneco aí, daqui uns cinco meses, vai ser meu filho de verdade, cara. É isso aí, galera. Vamos chegando, vamos chegando, porque o novo presidente do Grêmio, Andrés Campadelli, tem um comunicado a fazer. Esse cara que luta pelo bem do nosso colégio, esse cara que... Bom, galera, eu, Andrés, venho em nome da chapa quente agradecer o voto de cada um de vocês. E digo mais, eu garanto que vocês não vão se arrepender de terem votado em mim. E pra começar o meu mandato, já mandando bem, Eu decreto que a partir de agora, está abolido o informe do Múltipla História da Câmara! Gente, eles estão destruindo tudo, tudo o que a gente conquistou, tudo! Sim, meninas. Ô, Fernandinho, Fernandinho, eu vi você falando com a traída da minha irmã, tá? Viu? Vi, Fernandinho. Agora fala. Você achou a prova, não achou? Félix, eu não posso falar da vida pessoal do Adriano, mas eu acho que não é isso que está em pauta agora. O que está em pauta aqui é a falta de caráter desse diretorzinho. Exatamente sobre isso que eu quero falar. Félix, eu convivo e trabalho com o Adriano dentro dessa sala há muito tempo. Não é tanto tempo assim. Tempo suficiente pra saber que ele é um excelente profissional. O professor Adriano que eu conheço, jamais estaria em cima de uma aluna. E muito menos da sua filha, Félix. Isso não faz o menor sentido. Se eu acreditar em você, Beatriz, eu tenho que acreditar que minha filha Débora é uma mentirosa. Não, a Débora não é uma mentirosa. Ela é uma adolescente, Félix. Ela pode mentir. Ela é uma criança. E quem pode imaginar por que ela está inventando essa história? Não sei, não sei. Não sei se posso confiar nesse sujeitinho. Mas você acha que ele faria uma coisa dessas, ainda mais com a sua filha, Félix? Seja razoável. Félix, me dá um tempo. Um tempo pra eu averiguar todas essas acusações. E entender por que elas estão contando essas histórias. Pode ser. Pode ser. Até mesmo que eu ache que esse idiota não teria audácia suficiente pra me encarar dessa maneira. Isso, Félix. Se isso esfria a sua cabeça, eu vou dar um jeito de esclarecer toda essa confusão. Eu garanto. Mas se eu descobrir que a Débora está falando a verdade, você vai pro ouro da rua. E você vai pagar muito caro por isso, minha decida. Que achei prova o quê, Domingos? Você está louco? De onde você tirou isso? Ô, Fernandinho, eu vi você falando com a traíra da minha irmã, tá? É lógico. Lógico que você viu. Eu tentei convencer a Félix pra mudar de ideia. Vê a besteira que ela está fazendo, tá? Essa história está indo longe demais, caramba. Sei. Aham. E por que você nunca mais falou daquela investigação que você ia fazer nos fundos do colégio, hein? Por quê? É. Porque eu não achei nada. Foi isso. Não dá mal, Fernandinho. Você que sabe, você faz o que você quiser, tá? Agora, cada cabeça é uma sentença. Se você tem essas provas, você precisa decidir. Ou você continua protegendo a Filipa e mesmo assim fica sem ela, porque ela não está nem aí pra você. Ela não está nem aí pra você. Ou então, você conta o que você sabe. Que aí, além de salvar a pele do Tiago e do Adriano, você ajuda a gente, quem sabe até, conseguir o Grêmio de volta. Mas aí, Fernandinho, é você que sabe, tá? Eu só não entendo por que não me mandam as informações. Por que o Félix quer receber as notícias? Porque você é menor e eu não tô com cabeça pra tomar nenhuma decisão. Presta atenção, Gustavo. O Félix é amigo da família. Daqui a pouco ele tá chegando aí com alguma informação. Para, para com isso. Eu não tô gostando nada disso. Boa noite. Acharam, meu pai? Vocês terão de ser fortes. A equipe de busca chegou à conclusão de que... não houve sobreviventes no acidente. Não. Não. Boa noite.